Aildo José Machado, quero te pedir para você formular a sua pergunta, quero te dar boa noite e te agradecer por você ter vindo aqui a brilhantar esse nosso trabalho, boa noite para você. Formule então a sua pergunta para esse grande mestre aí, meu garoto, fica à vontade, boa noite. Primeiro, agradecer por fazer parte dessa live aí, para mim, agradeço, é muito importante. E ainda mais para o Gilmar, que eu conheço pessoalmente, ele em 2019, né, Gilmar? Estive aí, ele editou o CD para mim, aí eu conheci o criatório dele, né, uma pessoa que tem grande conhecimento aí na parte do Coriol e, pô, sem explicação, né, que ele já fez aí pelo Coriol e faz, né, e sobre torneio e tudo, ele faz o torneio aí, e é de Brasil aí para a pessoa, pessoal, é, 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 a todo o Brasil, é pela internet, e eu tenho uma pergunta, né, e é, na verdade, isso é, é quase duas, né, ele vai responder, e eu, como eu sou curioso, porque eu estava ali, ele estava editando o CD da mim, aí estava conversando, tinha vários pardinhos ali, onde ele mostrou ali, que ele estava ali, naquele ano, acho que ele tirou 16, ótimo, macho, né, e mostrou os filhotes cantando muito bem, por sinal, com andamento, pós, excelentes, e aí eu vi um negócio branco no comedouro dele ali, e perguntei, ó, Jumar, o que é isso? É, isso aqui é, 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 é comida do miru do Coriol, é, é, é o arroz, né, é fragmento de arroz, e até hoje eu uso, é um alimento muito bom, é excelente, né, eu uso direto esse fragmento de arroz, e se ele usa ainda, e vai ser muito importante para os outros pessoal, se quiser, é, dar a dica dele aí, que ele acha, é muito importante, e a segunda pergunta, que é formulada, é, é, também, é, 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 quantos tempos ele usa de CTD, o filhote, né, tocado, e quantos tempos de descanso, um abraço. Com a palavra, Vilmar, pode falar. Ô, boa noite, aí, eu já até mostrei aqui, ó, ó, se eu for mostrar ali, tem umas 10, 10 dias. O que é isso aí, Vilmar, fala para nós aí, como é que, como é que usa, o que é que tem aí dentro? É arroz, não, esse aqui é arroz, arroz, você já compra o próprio, faz tubarão, às vezes, o amigo meu, que manda também de Aragatsu, é arroz, arroz quebradinho, tá, é, porque, na realidade, o gulho é conhecido como papa-arroz, tá, é, então, tem gente que já dá o arroz com casca e tal, eu gosto de dar ele assim, ó, já faço isso, alguns par de anos, quando falo de uns par de anos, foi dar para início lá de 2000 já, faz uns 20, 20, 20 e poucos anos, 22 anos, sei lá, ou até antes, acho que não, acho que na década de 90 já dava também, se for bem certo, lá, eu comprava esse saco de 60 quilos. É a comida número um aqui em casa é o arroz, tá, eu respeito quem usa semente, pronto, mas eu sou anti-semente, eu não entro a semente aqui na minha casa, só o arroz, o alcoo, e aí eu uso uma farinhada, até, por sinal, para o meu amigo Dimas, que me indicou, é uma farinhada de canário, deixa eu pegar aqui, peraí. Olha só que interessante, rapaz, ele está falando aqui que não usa as sementes, né, muito bacana essa informação aí, fala aí. Essa junta aqui, ó, aqui eu uso essa peça, eu uso aqui, Dimas também aqui, ó, tá, faça a mistura de ovo de canário, faça a mistura das duas, então, aqui em casa é somente arroz, a farinhada e o alcoo, tá, é tudo guardado assim, em garrafa pet, é tudo em garrafa pet, assim, ó, tá, só arroz, alcoo, aqui em casa não é essa semente, porque eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão, que semente dá, pelo menos aqui em casa, tá, dá, mas tinha muito problema com cabudom, mas muito mesmo, semente dá muito cabudom, e aí eu cortei a semente, isso já vai fazer um tom de mais de 20 anos, tá, a semente que eu não uso semente, eu só uso semente quando eu pego um curiol de albem, assim, dizer que é uma coisa rara, e a pessoa dá, eu faço até, eu manejo até fazer a quebra dessa continuidade, tá, mas depois fica só no meu trato, tá. É, o que mais que o amigo perguntou, ele perguntou também quanto tempo você usa de CD, isso, aí o CD, como eu falei para o amigo, CD, ao menos, nesse momento, é mágico, os livros curiosos aqui em casa agora estão sem CD, então, de repente, vou lá, amanhã, amanhã eu ligo, aí fica terça, quarta, quinta, três, quatro dias sem ouvir nada, tá, a, como eu já preparo os meus artigos com música, com cachoeira, com várias intertestes, porque o curiosinho nessa fase de corrichado, ele tem que dizer, tá, somente é feliz, tá, mesmo se eu tiver uma nota, tá, porque se eu botar ele a disputar com CD, tá, ele vai ficar pegando carona, vai começar a querer dar retorno, então, a gente tem que se ater nesse momento, o mestre só na marcha, é 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, então, o meu CD, eu já preparo meus artigos, como, como hoje em dia, já toca com cartão, e um cartão de dois, ou quatro, digo, oito, digo, eu nem faço ideia quanto giga tem, você pode montar o tamanho que você queira, né, eu já o monto, é, com o que ele faça, com o que ele já tem intervalo específico dentro, então, dá uma cantada agora, daqui a uma meia hora vai dar outra, ou uma hora, duas horas, vai dar outra cantadinha, pio, música, balão de cachoeira, água, porque o que mais eu gosto de tudo, você pode abrir qualquer coisa, fazer qualquer coisa em casa, mas não existe nada com balão de água, né, você vai ver uma torneia, ele já responde, então, eu gosto muito dessa interpreta, exercitar ser incidente, o mais importante agora nesse momento, tá, é exercitar ser incidente, então, o menos é o mais nesse momento, então, aí vai uma coisa muito pessoal de cada um que eu falo, porque, eu aqui na minha casa, eu, eu tenho uma casa ali, que tem, vamos supor, de tantos metros quadrados, eu tenho a minha área aqui assim, o meu amigo, o amigo já esteve aqui assim, o Ailton, que é só minha mesmo, essa área aqui é minha, meu criador, minha garagem, o negócio assim, então, é uma área específica minha, então, aqui eu posso botar, tocar, se eu tivesse que tocar a meia hora, por uma hora, pra dizer que em casa já não dá, porque ele vai ter conflito familiar, tá, então, o tocar vai depender muito do teu ambiente, que você está junto, do teu passo, né, da tua casa, do teu ambiente, pra não ter conflito familiar, mas eu sempre poderia dizer assim, ó, menos é mais, tá, nesse momento, é isso que eu posso dizer, você tem que sentir isso dentro do seu ambiente, valeu! E aí E aí